Bom dia, irmãos. Por aqui, Claudino, passando e pedindo a Jesus por todo mundo, por todos nós. Pedindo que Jesus nos dê saúde, nos dê paz, nos dê amor em nosso coração. Que Jesus nos façamos uma pessoa humilde, que Jesus nos ensine a perdoar. Precisamos disso todo dia, toda hora precisamos dessas coisas. Então, e agora vamos pedir a Jesus que nos dê saúde. Jesus, cura nossos irmãos que estão doentes de acertar o Covid. Ontem morreu mais um irmão nosso, Cabro Domingos, lá de Upanema, morreu de Covid também. Então, Jesus, bota sua mão poderosa. Cura esse pessoal, Jesus. Tem muita gente precisando da cura, e essa cura é só com o Senhor. Não é com método, não é com remédio. É o Senhor que orienta essa cura. É o Senhor que dá o remédio certo. Então, Jesus, atenda a nós. Não se aborreça com nós. Tenha misericórdia. Mas, nós, sei que nós não prestamos, nós somos ruins, nós somos orgulhosos, nós somos egoístas. Mas, dê uma oportunidade, Jesus. Cura esse pessoal. Tira esse Covid pra longe daqui, Jesus. Que é só o Senhor que tem essa condição, só o Senhor que tem essa força e esse poder para tirar esse sujeito do meio da gente. Então, peço ao Senhor, mais uma vez, não se aborreça. Mas, cura nossos irmãos, que estão em UTI, que estão em leitos normais, que estão em casa. Cura, Jesus. E eu faço uma pergunta. Você quer ser rico? Quer? Tenha um coração bom? Tenha um coração bom, que você é rico. Jesus lhe ilumina. Você tendo um coração bom, você tendo um coração humilde, você tendo um coração bom, um coração amoroso, um coração perdoador. Outro nome difícil, perdoador. Tenha um coração perdoador. que você é uma pessoa rica. Tudo lhe floresce bem. Bens materiais, a graça com Jesus, a felicidade na família. Na hora que você for, qualquer um de nós, tiver um coração bom, bom de verdade. Na hora que nós tivermos um coração que ame nosso irmão, que perdoe nosso irmão, que seja humilde com nossos irmãos. Quando tiver um coração desse, pode se preparar que você vai só ter felicidade, você vai subir, você vai ter sucesso. e Jesus está ali olhando. Está vendo suas, 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 vivências, suas apresentações, sua ajuda ao irmão. Jesus vê tudo isso. mas na hora que você tiver um coração ruim, um coração vingativo, um coração orgulhoso, um coração desejoso de vingança, um coração rancoroso, pode se preparar, Jesus está se afastando de você. Jesus está bem afastado de você, e o mais interessante, triste com você. Jesus fica triste com você. Quer dar alegria a Jesus? Faça o que eu falei primeiro, tenha um coração bom, ame, perdoe, seja humilde, misericordioso. Faça o bem a seu irmão, que você ganha a graça de Deus, que você tem felicidade. Em todos os setores você tem felicidade. Mas faça isso, faça com fé. Peça a Jesus todo dia. Todo dia eu peço. Um dia vai chegar. Jesus, me faz uma pessoa humilde, Jesus me faz um evangelizador, e Jesus me ensina a perdoar. Ele faz. Temos que pedir com fé. Agora vamos pedir a Jesus, para os nossos irmãos que estão necessitando da cura, Magalhães, Filhos Zé Carioca, Soares, Galvão, Suzana, Humberto, Marcos Ulisses, Máximo, Avelino. Todos esses Jesus são irmãos, precisando da cura, não estão cirurgiados, ou descuentados em recuperação, mas o Senhor sabe disso, porque o Senhor é bom, e vai curar. E se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos, e se inscreva no canal. E se não gostou, não diga a ninguém, Jesus é bom. Obrigado, Jesus. e se inscreva no canal. 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 Tchau.